Moradores do Sanga Fundo em Cascavel que participam do projeto da Horta Comunitária estão agora em busca do selo de produção orgânica. O processo exige uma série de cuidados e é novidade dentre as 36 hortas desse trabalho realizado hoje no município. O trabalho com a terra surgiu como uma oportunidade para estes pequenos agricultores. Nem dá para acreditar, mas esta área fica dentro da cidade. Faz parte do projeto de agricultura urbana da prefeitura. A gente tinha um monte desses terrenos públicos, são mais de 18 mil lotes, terrenos públicos que estão ociosos, criando mato, trazendo transtorno para a população. Então o prefeito, em cima disso, desenvolveu esse projeto de agricultura urbana, trazer essas áreas em áreas produtivas. Nesta horta são 13 famílias. Todos aqui foram convidados a participar do projeto. Fizeram um curso para a produção de verduras e agora conseguem produzir para consumo próprio e até para vender. Aqui era o matagal, era horrível de ver. Então era aquele lixão só. Dava até dó quando você olhava, sabe? Muito lixo. Tudo que não prestava tinha aqui. Aí, nossa, essa horta aqui foi uma maravilha. Não contando que, como o pessoal que está trabalhando aqui, todo mundo hoje está feliz. E os moradores que cuidam aqui desta horta comunitária já traçaram um próximo objetivo. Eles querem o credenciamento de produto orgânico. Na verdade, todas as plantas que são cultivadas aqui já não levam nenhum tipo de defensivo agrícola. O que falta agora é a parte mais burocrática. Aqui a gente já tem barreiras ecológicas, o preparo do solo não foi utilizado, adubos químicos. Então, aqui agora, ela passa só pelos sistemas burocráticos. Vai ser feita a análise de solo, dos alimentos. Então, agora é mais burocrático mesmo. Na prática, já é um produto orgânico, a gente poderia dizer? É, é praticamente orgânico. Futuramente, com o credenciamento de produto orgânico, os moradores vão conseguir agregar mais valor ao produto. A dona Ivanira mora na cidade há 40 anos. Antes disso, trabalhou no campo, mas não imaginava que voltaria para esse trabalho. Agora a gente conseguiu pagar água e luz que estava tudo acumulado, comprar as coisas para a gente comer, né? Que a gente aproveita que a gente come, né? Porque o que a gente leva de bom para nós, né? Não é a roupa e nem um calçado, é a simplicidade da gente, né? Agenorizar com as coisas, mexendo aqui na horta. Vixe, nós amamos mesmo. Por aqui, tudo funciona tão bem que até as crianças gostam de salada. Eu gosto de alface.